Ela tá chegando! Eu não acredito, ela tá chegando, ela tá chegando, ela tá chegando! Jonas, querido, che... Oi, querida! Oi, 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 oi! Que bom que você chegou, que bom, meu Deus! Por que você demorou tanto? Me dá um abraço, me dá um abraço! Calma, querido, calma! Ai, que saudade, que saudade! Eu não vi a hora de você chegar logo! Isso dá pra ter demais! Parece um sonho! Para com isso, calma! Ninguém gosta tanto assim de você, só um cachorro. Retribua com Purina, a marca preferida dos cães. Tchau, tchau!